Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo de jogos que terminei esta semana, na verdade com umas semaninhas de atraso, mas pronto, é a vida. Então, nesta semana eu terminei dois jogos na Xbox One, eu há uns tempos aderi ao serviço Game Pass, estava em promoção por um euro durante três meses, pareceu-me um bom negócio. Então, eu descarreguei vários jogos desses e entretanto joguei dois deles e terminei-os, portanto, são eles Mortal Kombat X e Doom, a versão de 2016. Portanto, começando pelo Mortal Kombat. O Mortal Kombat foi um jogo que saiu para várias consolas em 2015, para aí, e eu não me considero propriamente um fã de Mortal Kombat, nem propriamente de jogos de luta, apesar de gostar bastante tanto de jogos de Mortal Kombat como de jogos de luta, Mas já fazia uns anos, muitos anos, que eu não jogava um jogo de Mortal Kombat. Acho que o último que eu joguei foi o Armageddon, e antes do Armageddon eu devo ter jogado provavelmente só o 3. Acho que os outros nunca, acabei por nunca jogar. Mas pronto, com o lançamento do Mortal Kombat 11, tive interesse em ver como é que era, como é que funcionava, principalmente a parte de como a história era contada, porque sei que é assim um estilo como o Injustice, e eu gostei muito do Injustice quando joguei. Pronto, e o que é que há para dizer sobre o jogo? Nada de especial. Durante a história nós somos obrigados a usar vários personagens. Eu gosto da história em si, apesar de não ter sido nada de especial, mas a forma como nos obriga a mudar de jogador, faz parte da história, mas acaba por ser um pouco estranha. Porque quando nos estamos a começar a habituar a um personagem, ok, agora jogas com outro. Portanto, o jogo tinha ali uma série de, durante a história, uma série de quick time events, que eu não percebi bem exatamente para que é que servem, porque acho que nem sequer alterava a quantidade de vida com cada personagem que começava o início do combate. Não percebi. E pronto, foi um jogo de luta que se passou rapidamente. Em termos de jogo, não há muito tempo de jogo, portanto provavelmente é tipo 50-50, metade a ver a história e metade a jogar e a repetir as lutas. Mas pronto, ok. Gostei de jogar e se tiver a oportunidade de jogar o 11, lá jogarei. Bom, depois terminei também o Doom, lançado em 2016. Eu já tinha encontrado à venda relativamente barato, mas desde que saiu para a Switch, eu sempre tive aquela ideia que gostava de jogar na Switch. Como estava ali, vá, grátis, eu acabei por jogá-lo. E o que é que há para dizer? Ah, já agora. Portanto, é um jogo da Bethesda. Antigamente, nem percebo bem o que é que é a Eid agora. Eid foi quem lançou os jogos originais Wolfenstein 3D e Doom. Pronto, a Bethesda deve ter comprado. Na verdade, não sei muito bem a história. Portanto, pegando nisso, eu gostava muito dos jogos de Doom na altura em que saíram no PC. Eu recordo-me que para aí em 92 ou 93, quando saiu o Doom 1, para aí, ou o Doom 2, eu lembro-me de olhar para aquilo e os gráficos parecerem super realistas, algo que claramente não era, era uma questão da percepção que nós tínhamos na altura. Sempre tive essa noção do primeiro impacto que tive com aquele jogo a ser assim. Para quem tinha uma placa de som na altura, era um jogo com um ambiente muito porreiro, e os sons das armas, e dos grunhidos, e da música. Era bastante fixe. Eu acho que joguei o Doom 1 só com o PC Speaker, não havia mais na altura, e o Doom 2 já possui uma placa de som. Era porreiro. Mas pronto, passando para 2016. Eu gostei da forma como este jogo está feito. É um first-person shooter, mas ao contrário de todos os outros, acaba por ter um ritmo muito mais frenético. Não é uma questão de, ok, vou-me esconder aqui, enquanto recupero a vida e os inimigos estão ali ao fundo e não se mexem, estão à espera que eu os vá lá matar. Aqui não. É pá, anda toda a gente atrás de mim a uma velocidade... Passa-se tudo a uma velocidade muito grande. Montes de inimigos no ecrã dispararem contra nós, ou virem contra nós. Muitas armas para apanhar, vários modos para as várias armas que dá para ajustar um disparo secundário nas armas de acordo com as nossas necessidades ou a forma como gostamos de jogar. Eu gostei-me bastante deste jogo. Também descarreguei o New Order, o Wolfenstein 2, e também espero jogá-lo, porque penso que também será uma coisa mais ou menos desses géneros. Em relação à história, nada de especial. É tipo, bola para a frente e corre atrás dela. Depois, no final do jogo, aquilo fica claramente a hipótese de haver a continuação, que já aí vem, este ano já. E pronto, foram os dois jogos que eu joguei. Eu gostei mais do Doom do que do Mortal Kombat. São jogos diferentes, obviamente. O Mortal Kombat não... Se tiver a hipótese de jogar o outro mais recente. Acho que nem... Aquilo não tem nada de memorável, acho eu. O Doom, é pá, recomendo. Para quem é fã de first-person shooter e nunca jogou este Doom, me... É pá, experimentem, porque é um... Ah, é uma cena diferente. Ok. Bom, portanto... Portanto, esta semana foram estes dois jogos. Depois, para a próxima semana, eu já sei o que é que terminei, porque, na verdade, já terminei, já passei. Portanto, no próximo vídeo, irei falar sobre o Hollow Knight para a Switch. Então, até lá.